Olá pessoal, eu estou aqui com o Bruno Gimenez fazendo um aquecimento para vocês que participarão do 4º Simpósio Internacional de Saúde Quântica em Brasília e eu estou aqui em Brasília no encontro com o Bruno Gimenez, que será um dos palestrantes do simpósio. O Bruno, que é o cofundador do Luiz da Serra, que é uma empresa que trabalha com terapias e curas naturais, ele inclusive desenvolveu uma terapia inédita no mundo que é a fitoenergética. Bruno, gostaria que você primeiro desse um oi para as pessoas e falasse da sua expectativa de estar participando desse simpósio com mais de 2 mil pessoas aí pela primeira vez. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a honra de participar do evento desse, eu já sou seu fã antes de te conhecer, você sabe disso, depois tive a oportunidade de me tornar seu amigo. Eu estou muito contente porque eu acredito que as pessoas estão no ciclo da doença, que é uma situação em que a sociedade quando sente o menor sinal de dor, desconforto, a primeira coisa que ela faz é a cultura do remédio, que não trata a causa, trata só o sintoma, a manifestação. A gente está perdendo a cultura de ver a verdadeira causa de doença. Quando a gente vê um evento como esse, que vai ajudar as pessoas a saírem do ciclo da doença, que vai ajudar as pessoas a ter uma cultura diferente acerca de dor, doença e cura, eu já acho que nós estamos conseguindo mudar o mundo, eu quero te parabenizar por isso, eu me sinto honrado de participar de um projeto como esse. E a fitoenergética vai nessa linha, que é ajudar as pessoas a entenderem a verdadeira causa das doenças, que nascem nas emoções, nos pensamentos, nos sentimentos e na grande maioria dos casos, não são fatores apenas genéticos ou fatores de alimentação ou só fatores culturais, são fatores que vão mais profundamente e se a gente não tiver a inteligência, sabedoria e harmonia necessária para tratar as verdadeiras causas, a gente vai ficar sempre no ciclo da doença, precisando cada vez mais de remédios, cirurgias e tratamentos externos, que são importantes, mas não são essenciais. Eles são importantes, devem se usar muito em paralelo, mas a gente tem que saber a verdadeira causa. E é isso que a fitoenergética faz. Ela extrai uma cultura muito antiga, um conhecimento muito antigo, que encontra na energia das plantas, no lado vibracional das plantas, a capacidade de mudar o nosso lado vibracional e com isso extrair, trazer de volta a harmonia, que gera cura, que gera modificações em estados psíquicos, não só de doenças físicas, mas de comportamento, de personalidade. E é isso que a fitoenergética vem fazendo já há mais de 10 anos, praticamente, e tem mudado a realidade das pessoas. E sobre isso, sobre como a energia das plantas pode mudar a realidade das pessoas, tratar as verdadeiras origens das doenças, que nós vamos falar no evento do simpósio. Que maravilha, Bruno. Então você que está aí, receba o nosso convite de participar desse grande evento. São 20 palestrantes de várias partes do mundo e você terá a oportunidade de conhecer de perto o trabalho do Bruno de Mendes. E é exatamente a proposta do simpósio, é exatamente que você possa sair de lá com conhecimentos e práticas de forma que você possa sair dessa lógica, dessa cultura da doença e entre definitivamente numa cultura de saúde, de bem-estar e de ser um investigador ou investigadora de si próprio, buscando descobrir as causas, você pode vivenciar realmente uma vida com saúde plena e qualidade de vida. Você quer dar uma palinha mais sobre o que você vai falar lá? Acima de tudo, eu acho que até chegar o momento de a gente se encontrar nesse evento, que tem a capacidade de mudar você em muito pouco tempo, tem a capacidade de trazer para você uma nova cultura que talvez sozinho você não conseguiria em 10 anos, em 12 anos. Eu acredito na força de eventos como esse, que é reunindo potenciais e pessoas com a mente aberta e pessoas com muita informação, como você tem a capacidade de reunir. E é por isso que eu acho que você que está nos vendo tem que participar de um evento como esse, porque é quando você tem a oportunidade de acelerar seu aprendizado, a sua mudança de um jeito que jamais você conseguiria sozinho. Por isso que eu particularmente invisto tanto em participar de eventos presenciais como esse que nós temos aqui, né, Anderson? Sim. E tem a capacidade de mudar a sua vida. E eu tenho certeza que com a fitoenergética você vai conhecer mais uma forma de se reunir com a natureza de uma maneira simples, natural, sem contraindicação, fazer diferença. E eu acredito que você que está nos vendo pode fazer diferença, pode experimentar uma vida que você nem mais lembrou que era possível. Maravilha, Bruno. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com você mais uma vez. E aí, o convite está feito, aguardamos você aqui em Brasília, 30, 31 de outubro e 1º de novembro. Também teremos na véspera, teremos uma meditação focada em exatamente trazer uma nova vibração não só para Brasília, mas para o nosso país. E você que vai participar do simpósio poderá participar conosco. Um grande abraço e aguardo vocês lá. E aí, o convite.